Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Aquela análise de todo domingo com ele, Lacombe, né? Será que teremos um impeachment ou será que as coisas vão continuar do jeito que estão? O que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário. Eu acredito que vamos ter uma reviravolta brutal no nosso país, brutal. O que o jornalista mostrou da Folha de São Paulo é apenas a pontinha do iceberg. E agora o Elon Musk tirou seus funcionários, tirou seu escritório aqui do Brasil e ele falou que tiraria e que mostraria também. Então ele vai juntar com esse jornalista da Folha de São Paulo e vai virar uma bola de neve que vai ficar insustentável. E eu acredito que teremos um impeachment aí. E só você que acredita, que confia, deixe seu comentário se ainda não é inscrito. Botão abaixo escrito inscreva-se. Deixe aquele like também que ajuda muito no enganjamento. E vamos ao vídeo. É uma enxurrada de ilegalidades, inconstitucionalidades, arbítrios, abusos. Desde o início da ditadura, que não foi implementada por Jair Bolsonaro, mas contra ele, é tudo muito descarado. Inventaram essa historinha de defesa da democracia, de combate à extrema direita, a radicais, a golpistas. Inventaram que estão combatendo fake news, desinformação, desordem informacional, discurso de ódio, atentados à democracia e às instituições, sem que ninguém possa explicar o que é isso tudo. São os tiranos que definem os conceitos vagos, falsos, inexistentes. E eles não aceitam oposição. Qualquer um que os critique sabe que está em perigo. Já faz tempo que o Brasil é arrastado para o abismo, com inquéritos ilegais desde a origem. Intermináveis, secretos, sem objeto definido, com alvos escolhidos a dedo, apenas um grupo. Não importa se os perseguidos não têm foro privilegiado. É tudo na instância máxima, com o ministro do STF sendo vítima, acusador, investigador e juiz. Os advogados dos perseguidos são impedidos de trabalhar, não têm acesso aos autos, não podem se manifestar, não têm como defender seus clientes, vítimas reais. Há pelo menos cinco anos, ritos jurídicos são atropelados de forma escancarada. E os absurdos são tratados como atos de valentia contra demônios. E não acaba, não acaba. Agora há mais seis gigabytes de embaraços para Alexandre de Moraes, para todo o Supremo Tribunal Federal. Embaraços é uma das palavras usadas por um jornal que já foi importante. É mais uma prova da complicidade com a tirania dessa imprensa que desistiu de ser imprensa. Os mestres do eufemismo falam em controvérsia jurídica e resgate do ambiente de normalidade, agora que os golpistas caíram. Nós derrotamos o bolsonarismo, gritou Luiz Roberto Barroso, num congresso dos comunistas da Uni. Os ex-jornalistas não viram nada demais nessa atuação política de um ministro do STF. Praticamente não falaram do assunto. Impossível lidar com um jornal que já teve relevância e comece um editorial assim. Não resta dúvida sobre o papel fundamental para a defesa da democracia brasileira que o ministro Alexandre de Moraes do STF desempenhou quando presidiu o TSE durante as eleições de 2022. Não houve nem equilíbrio na campanha presidencial. A corte eleitoral inventou um Lula limpinho. Contra o aborto, contra as drogas, contra a bandidagem, contra ditadores mundo afora. Bolsonaro era o capeta, a ameaça, o ditador se engraçando. Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira agindo extraoficialmente, ouvido pelo ódio, pela ira. A imprensa velhaca chama esses movimentos de heterodoxia procedimental, atitudes esquisitas, tentando abrandar o que é gravíssimo, imperdoável. Repressão total, censura, bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilos, cancelamento de passaportes, multas exorbitantes, prisão. Não importa se é período eleitoral ou não. Quem tomou o poder decide o que é legal e o que é ilegal. Isenção e neutralidade foram extintas. Proteste contra isso, lute pelo que é certo e o preço a pagar pode ser alto. Quando Alexandre de Moraes cisma, nada o detém. Quando ele cisma, vale tudo, até dedo nos olhos, mordida e puxão de cabelo. Quem precisa de regras de atuação dentro das leis, um segurança particular do ministro pode fazer um pedido informal para que o TSE acesse dados sigilosos da Polícia de São Paulo. São permitidas manobras para disfarçar a origem das demandas. Tudo para produzir relatórios do jeitinho que o ministro do STF quer. Falsidades documentais, provas criadas, desavergonhadamente defendidas por aqueles que se declaram heróis. Os assessores de Moraes, reservadamente entre eles, claro, assumem o constrangimento por forjar relatórios e usar a criatividade para perseguir quem Alexandre de Moraes aponta. E a imprensa fajuta agora fala em debate jurídico salutar para botar tudo no devido lugar. Num país com o debate interditado, com tiranos impondo a todos aquilo que consideram a verdade, é preciso ser muito trouxa ou desonesto ou omisso ou cúmplice dos horrores para insistir nessa historinha. É preciso resgatar a postura de comedimento do judiciário, resgatar o clima de normalidade no país. Os canalhas dizem que não há mais ameaça alguma. Eles ignoram as leis quando lhes interessa e querem que as leis sejam cumpridas quando acham que é hora. A imprensa que restou nunca tolerou o Supremo metido em política, tomando decisões políticas, por razões políticas e com objetivos políticos. Na presidência, Bolsonaro teve no STF seu maior adversário, aquele que fez de tudo para impedi-lo de governar. Nunca um presidente encontrou tantas barreiras ilícitas impostas pelo judiciário. E a imprensa ordinária ficou do lado errado, fingindo que o inaceitável é para o nosso bem. Igualzinho ao Rodrigo Pacheco, que nunca enfrentou os desmandos do Supremo e está de novo e principalmente nas mãos do presidente do Senado defender o Brasil de verdade. Depois, Pacheco deveria realmente se retirar da vida pública e passar o resto de seus dias em penitência, esperando a remissão de seus pecados. O poder de indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza, deixa no chinelo, petrolão, mensalão, arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Esse escândalo, que há poucos está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da Suprema Corte Brasileira no gabinete do ditador que está destruindo o nosso país. Não é impeachment que a gente tem que pedir mais. Agora é prisão. E não só prisão do Alexandre de Moraes. A prisão de Vargas e Vieira. A matéria saiu aqui, saiu na folha, mas o poder é melhor para esmiuçar as matérias. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com o Interpol. Preste atenção que mesmo a notícia sendo absurdamente escandalosa, a imprensa tem medo de falar o que ela realmente é. Naquela primeira notícia, rito não formal. Mentira. Estava falando em forjar provas e relatórios contra os perseguidos políticos. Aqui, eles não estão falando em... Eles não falam claramente que o que eles estavam discutindo era contratar jagunço para sequestrar o Alan dos Santos. Não. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com o Interpol. Dá uma olhada aqui. Aqui, se você quiser pausar, você pode ler toda a matéria. Eu vou ler apenas a parte das conversas que aconteceram entre Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Tudo isso na perseguição do Alan dos Santos, que foi o primeiro foragido político, o primeiro perseguido político que teve sua prisão decretada. Vai lá. Peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. O alerta vermelho é que eles queriam colocar o Alan dos Santos para ser preso pela Interpol e para ser extraditado nos Estados Unidos. Continuando, pegar a próxima aspas. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo, é o seguinte. O pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, França, que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá até agora não atendeu. Simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil. O que acontece? A Interpol jamais vai mandar prender uma pessoa por crime de opinião. A Interpol ainda não chegou nesse nível de totalitarismo venezuelano. Conforme vieram o escritório da Interpol na França, deu a entender que a questão poderia ter viés político. Aqui o assessor do Moraes está falando claramente que a Interpol, um dos maiores sistemas de policiamento do mundo de investigação, considera o que eles estavam fazendo com o Alan dos Santos, um viés... Perseguição política. Perseguição política. Nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso faz com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. O escritório central da Interpol, em Lyon, não coloca o nome dele no alerta vermelho. E os Estados Unidos responderam ao pedido de extradição. Não responderam ao pedido de extradição, que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa. Aí o Vargas respondeu que nem iria responder ao ministro sobre a questão envolvendo a Interpol, pois Moraes deve saber bem dessa história. Vieira, então, declarou... Sim, conhece essa história em detalhes. Não se conforma com toda razão. Mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo que podíamos fazer foi feito. Seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol, em Lyon, engavetou o pedido de alerta vermelho dos Estados Unidos e não resolveu a questão da extradição. Difícil. Em uma outra mensagem, Vargas classificou como sacanagem as atitudes dos Estados Unidos da Interpol. Com certeza. Por isso, esse idiota do Alan dos Santos se sente livre pra fazer o que faz. Dá vontade... Aqui, meu amigo. Tá aqui, ó. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro? Aqui eles estão falando, os juízes da Suprema Corte, assessores auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, estão falando que a vontade deles é cometer um crime. É sequestrar uma pessoa que está como refugiado nos Estados Unidos e colocar no avião. Sequestrar. Eles falam em sequestrar abertamente. Imagina se fosse um de nós falando em sequestrar o Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer pessoa comum falando em sequestrar o Alexandre de Moraes. Se fosse um deputado, um senador estaria preso imediatamente. Aí vai. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto. Qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e o deportam. Estraditam. Dão pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles podem ou não podem fazer. Eles têm o tempo deles, o interesse deles. Esse é o problema todo. Essa é a questão. E completou. Se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil em que pese o governo do Brasil ser da outra orientação. Talvez a partir de 1º de janeiro, no básico, com 23, com a aposta do Luiz Inácio Lula da Silva, a coisa mude. A não ser... Ah, não mudou, hein? Procurado pela Folha, o Alexandre de Moraes diz que todos os procedimentos foram oficiais regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos de investigação. Ou seja, para eles falar em sequestrar um cidadão que está como refugiado nos Estados Unidos é totalmente oficial, regular e está devidamente documentado nos inquéritos. Isso aqui é um escândalo sem tamanho. E aí, vamos lá. Agora, para terminar. Olha isso aqui. PF vai usar novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos. Está no Globo. Aí tem um artigo todo lá no Globo e o final, olha a admissão deles. A avaliação da PF, a avaliação da PF, que é o novo pedido de extradição de Alan dos Santos, tem mais chance de prosperar do que o que está parado há mais de um ano com autoridades dos Estados Unidos. Isso porque a demanda anterior se baseia em crimes como calúnia e difamação. Eles estão admitindo que tentaram pegar extradição, prisão, extradição e colocar o nome dele no alerta vermelho do Interpol por calúnia e difamação. E, pelo amor de Deus, eles admitem aqui que eles queriam prender e destruir a vida dessa pessoa, colocar ela no Interpol como se fosse um terrorista por calúnia e difamação contra Alexandre de Moraes. E continua, na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como crimes de opinião e não costumam justificar extradições. Não é na visão dos norte-americanos, é na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição e Interpol por calúnia e difamação pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até, por tempo atrás, era conspiracionismo dos bolsonaristas. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa por calúnia e difamação. deputado que não assinar o pedido de impeachment, ó, mais uma vez, vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui, o abaixo assinado, fale com todo mundo para assinar esse abaixo assinado, gente. Já temos que chegar, só estamos em 700 mil, temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe, hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, que é votos de deputados.com. aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar. É isso aí, pessoal. A cada dia que passa, a batata está assando. Gustavo Gaia soltou esse vídeo aqui agora que ainda não viu. Vai lá no canal dele. É o Glenn, né? Glenn explicando lá como funcionam as organizações, como funciona tudo. é o jornalista aí que está soltando as matérias para o povo brasileiro, né? Vamos ver se realmente vai dar em alguma coisa, né? Então, eu decidi não trazer esse vídeo, não gravar esse vídeo aqui, porque está em... é legendado, né? É inglês e tal. E aí, se você vê em tela cheia, fica melhor. Então, se ainda não assistiu, vai lá no canal do Gustavo Gaia, assista esse vídeo e não deixe de fazer o assinado, né? Assina aí. Tem muita gente ainda que precisa assinar essa assinatura para o impeachment. Compartilha, né? Tem vários grupos aí, compartilha essa notícia, mostra para o pessoal, explica a importância. Porque, gente, estamos a um triz. é aquela coisa entre a dor e a glória, né? Estamos perto ou da dor ou da glória. Porque se não cair agora, não cai nunca mais. E aí, pessoas que têm mínimo entendimento vai saber que esse país aqui não tem mais como investir, né? Não vai ter como mais ter investimento. Fuga de capital vai ser imensa, até mesmo de pessoas que forem continuar morando aqui vão estar partindo aí para criptomoedas até... Já temos muita gente, né? Correndo para as criptomoedas, dinheiro descentralizado. A única pessoa que tem acesso é o dono, né? E até se o dono perder a senha dele, até ele perde o acesso, né? De tão seguro que é o negócio. Então, muita gente vai acabar indo para esse tipo de situação aí caso continue aqui no país, caso queiram continuar no país. porque investimento mesmo, muita gente que está pensando que está querendo fazer algum tipo de investimento aqui vai acabar fugindo e não vai ser um país confiável igual o nosso vizinho ali porque do nada, né? Se tem um cara, uma pessoa autoritária que tem o poder sobre tudo, o cara pode chegar, pegar as empresas, pegar seus negócios, confiscar, bloquear tudo e aí? por causa de uma opinião sua, por causa de uma postagem na internet e aí? Quem vai querer ficar num país assim? Ninguém, né? Não tem como, não tem encabimento, vai ser muito difícil. O Brasil, sinceramente, pode passar por uma crise financeira gritante nos próximos anos caso nada seja feito. e a vaidade desses deputados e senadores, os caras se sentem deuses, né? É tão grande a vaidade dos caras que eles não estão conseguindo enxergar isso ou eles estão enxergando isso e estão pensando no agora em fazer ali muitos papéis, né? Como disse o Gustavo Gaia, ele explicou em outros vídeos dele o que é que eles fazem com as emendas, né? O Gaia explicou bem aí, eu não vou falar que eu não sou deputado, não tem foro privilegiado e nem posso estar falando sobre isso, mas ele sabe o que funciona lá, como funciona, né? Ele sabe muito bem como que é a bagaceira lá dentro e vamos torcer para que o bem aí ao povo brasileiro seja feito o mais rápido possível, que não espere essa corda esticar muito, né? O cara está deixando passar, deixando passar. Ah, o Pacheco não vai ler, o Pacheco não vai pautar. Mano, se o Pacheco não vai pautar, tem que tirar ele e colocar outro. O cara está cometendo crime, está prevaricando, tem que tirar e colocar outro, né? Tem que ter alguma brecha. Para tudo, os caras acham brechas, não vai achar para isso aí? Tem que ter uma brechinha para isso aí, para a gente conseguir ver o Brasil livre novamente, né? Não é querer ser contra fulano, contra instituição, ninguém é contra instituição, ninguém é contra fulano, contra ninguém. a gente, o povo brasileiro, é contra os crimes que estão sendo cometidos contra a nação, né? Tem uma mulher que está presa, pegou 17 anos de cadeia porque ela pintou uma estátua com batom, escrito, perdeu o mané. se isso aí é certo na cabeça de alguma pessoa pelo amor, né? Porque o amor precisa de algum tratamento. Não faz sentido. Eu nunca vi alguém pegar 17 anos de cadeia por escrever e perder o mané em uma estátua lá. É só lavar. Ah, cometeu o crime? Vai lá. Serviço comunitário, sacolão. Geralmente, é o que acontece. estourando, põe uma tornozeleira na pessoa, né? Para ela não sair, não sei lá. Estourando isso daí. Agora, 17 anos é surreal, né? É surreal, é inimaginável. em 30 e poucos anos de vida que eu tenho, eu nunca vi uma situação dessa.